Dissaia, 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 dissaia Tá escutando e tá ficando puto só porque não foi ele que lançou Tiago Silvestre, sempre chegando na frente É ouro no Youtube, o melhor é o trem As piranhas do nosso monte, chamas amigas de fora O DJ adora, o setinha nova O patrão adora, o setinha nova Piranhas de todo canto, fudendo com a nossa tropa Vem braga, vem braga, vem braga, vem braga, fudia Vem braga, vem braga, vem braga, vem braga, fudia Menta com muito amor, senta com muito carinho Menta com muito amor, senta com muito carinho A minha sapata, experiente, sentando na pique Ela é inteligente, ela é especial, quando senta ela para Tá mais embolada, embolada, embolada Joga a sapata, joga a pepeca Joga a sapata, joga a pepeca Joga a sapata, joga a pepeca Tô piscando a buceta 消霽 de verla Tira-te alez-se As piranhas do nosso monte chamam as amigas de fora O DJ adora, o setinha nova O patrão adora, o setinha nova Piranhas de todo canto, fudendo pra nossa tropa Vem pra cama, vem pra cama, fudê Vem pra cama, vem pra cama, vem pra cama, fudê Senta com muito amor, senta com muito carinho Senta com muito amor, senta com muito carinho A minha safada, experiente, sentando na pique Ela é inteligente, ela é especial Quando senta, ela é baralda Dá uma embolada, embolada, embolada Vai, joga a safada, joga a pepeca Joga a safada, joga a pepeca Vai ouvindo aí, vai continuar aí Se ligando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre Isso a Globo não mostra Vocês estão curtindo Hoje aqui em Japeli Você pode escolher Hoje aqui em Japeli Você pode escolher Você tá P, você tá G Ou você tão GG Você tá P, você tá G Ou você tão GG E se ela for gordinha É extra G Mas que se foda a porra toda Eu quero comer Não quero saber de nada Que se foda a porra toda Se entrar na treta Se entrar na treta Vai entrar na rola Vai entrar na rola Vai entrar na rola Nego Belo que falou Que se foda a porra toda Se entrar na treta Vai entrar na rola Vai entrar na rola Pra te deixar ciente Sai da cana Vai entrar na rola Eu vou ver o que aconteceu Vai entrar na rola Eu vou pegar o queijo De nada que cê foda a porra toda Se entrar na treta Vai entrar na rola Vai entrar na rola Nego Belo que falou Que cê foda a porra toda Se entrar na treta Vai entrar na rola Vai entrar na rola Pra te deixar ciente BJLT Engenheiro Astro da putaria Olha só o que ela faz Quando o DJ tá tocando Ela empina o bumbum E me olha por cima do ombro Olha só o que ela faz Quando o tampo tá tocando Ela empina o bumbum E me olha por cima do ombro Empinando, empinando Empinando, empinando, empinando Me olha por cima do ombro Empinando, empinando Me olhando por cima do ombro Tá, atenção novinha Vou se preparando Acabar pra partir de agora Vem, vem, vem Vem empinando pra mim Empinando pra mim Vem empinando pra mim Empinando pra mim Vem empinando pra mim Gostosinho, gostosinho Vem empinando pra mim Empinando pra mim, é empinando pra mim Dostosim, gostosim Vem pabatão, pabatão, pabatão grandão Vem pabatão, pabatão grandão Olha só o que ela faz, quando o DJ tá tocando Ela empina o bumbum e me olha por cima do ombro Olha só o que ela faz, quando o tambor tá tocando Ela empina o bumbum e me olha por cima do ombro Empinando, 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 empinando Me olha por cima do ombro Empinando, 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 empinando Me olhando por cima do ombro Atenção novinha, vou se preparando Acaba a partir de agora, vem, vem Vem empinando pra mim, empinando pra mim Vem hipinando pra mim Hipinando pra mim Vem hipinando pra mim Gostou sim, gostou sim Vem hipinando pra mim Hipinando pra mim Vem hipinando pra mim Gostou sim, gostou sim Que babadão, babadão, grandão Que babadão, babadão, grandão Que babadão, babadão, ai babadão Meu Deus, babadão, grandão Que babadão, babadão, grandão Que babadão, babadão, grandão Que babadão, babadão Que babadão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus A estroda putaria Oinha dina Ela joga xereca para o LD a safada Fala louco eu te pagou um boquete a jada de mec mec a jada de mec mec Ela joga xereca para o LD a safada Fala louco eu te pagou um boquete a jada de mec mec a jada de mec mec Onda nec, Onda nec, Onda nec, Vec, Vec, Vec Na onda do mec, mec, noi vai socar nas piranha Vai soca, vai soca, soca tudo na xerica Boa e soca, boa e soca, boa e soca na xerica Já que o bagulho é portareira, ia dizer que elas gostam Vem aqui pra Japeri, vem, entra na piroca Vem pra trampa, vem pra trampa, vem, entra na piroca Que o DJ LT vai te tacar com o piro Que o gerente é o patrão, vai te tacar com o piro E que o modelo também vai te tacar com o piro Te tacar com o piro, te tacar com o piro E paus, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção, vitória na queda Ela joga a xerica, farô, LD é safada, falou que eu te pago um boquete A jada de Mec, Mec A jada de Mec, Mec Ela joga a xerica, farô, LD é safada, falou que eu te pago um boquete A jada de Mec, Mec A jada de Mec, Mec Onda nec, onda nec, onена mec, mec mec Onda nec, onda mec, onda nec, mec Na onda do mec, mec, noi vai socar nas piranha Não anda no neck neck, nós vai socar nas piranha Vai soca, vai soca, soca tudo no xerica Vai soca, vai soca, soca tudo no xerica E vou e soca, e vou e soca, e vou e soca Vai xerica Chega mais pra o devoted E assim aquelas moções, vem aqui pra esquerda Vai entrar na piranca, vem pra tampar Entra na piruca E o DJ LT pode tá com o peru Que o gerente é o patrão Vai citar com o piro E meu modelo também vai Citar com o piro Citar com o piro Citar com o piro I-T-I-L-I-E Destino sem erro Astro da puta ria Para de fazer pirraça Ou mulher fica de boa Para de fazer pirraça Ou mulher fica de boa Hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mama, mama, mama gostoso, mulher usa a boca Mama, mama, mama gostoso, mulher Mama, mama, mama gostoso, mulher usa a boca Mama, mama, mama gostoso, mulher Eu sei, eu sei que tu quer me dar Eu tô louco pra te comer Eu sei que tu quer me dar Eu tô louco pra te comer Que a minha mente é de santinha A vasquinha safada O DJ passou a visão que te pegou ontem de quatro Na casa e construção que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Não adianta botar band-aid O adulto acostumado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência do DJ que te pegou de placa Ai meu peru Novinha, senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Ai meu peru Novinha, senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Para de fazer pirraça Ô mulher fica de boa Para de fazer pirraça Ô mulher fica de boa Hoje eu vou colocar um bobochum na tua boca Mama, mama, mama gostoso mulher Mama, mama, mama gostoso mulher Usa a boca, mama, mama, mama gostoso mulher Eu sei, eu sei que tu quer me dar Eu tô louco pra te comer Eu sei que tu quer me dar Eu tô louco pra te comer É minha mente de santinha A nós que é safado O DJ passou a visão que te pegou ontem de quatro Na casa e construção Que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá um joelho ralado Tá um joelho ralado Sequência do amigo Que te pegou de quatro Tá um joelho ralado Tá um joelho ralado Não adianta botar bandete O adulto acostumado Tá um joelho ralado Tá um joelho ralado Sequência do DJ Que te pegou de quatro Ai meu peru Novinha, senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, ai, ai Ai, ai Meu peru Novinha, senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, ai, ai Ai, ai, ai DJ, LT, Engenheiro O Mastro da Putaria Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na guerra 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 Quem novinha senta no meu peru Cheguei chegando, escudo sou eu, meu ano, mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que escorrega Joga, joga, chota, joga o cu em cima do meu peru Joga, joga, joga o cu em cima do meu peru Eu vou foder, eu vou foder, essa é o papo BATACA DE BALONADAM BATACA DE BALONADAM Hoje em hoje eu vou poder Eu vou poder acessar PJLT Engenheiro O Rastro da Putaria A periquita boa A periquita boa A periquita boa Boa em cima da pula A periquita boa A periquita boa Boa em cima da pula Esse tambor, esse tambor Que faz as puta dançar Esse tambor, esse tambor Que faz as puta dançar Usa, abusa, faz o que quiser As mina de Japeri Vantar de poder e ver o que elas querem Usa, abusa, faz o que quiser As mina de queimados Vantar de poder e ver o que elas querem Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Ela quer pau Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na guerra Pau, 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 pau Toma de novo Pau, 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 pau É setecentas por melode DLT Re-soca É setecentas por melode DLT Re-soca Soca, 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 soca Bota na xota Bota no cota O novinha safada Pode vir Beijo jogando a xereca Vem jogando a xereca Vem jogando a xereca Pro DJ e pro MC Vem jogando a xereca Pro DJ e pro MC Essa é xerequinha Essa é xerequinha Erequinha 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 Baixa, 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 baixa Qual é a chota? Vai, vai, balança a chota Vem poder se utilizando Messi, 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 Messi Toma, 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 toma toma Vocês estão curtindo o GGLB de Engenheiro Bota no bota, no bota, no bota Bota no bota, no bota-no bota Ou novinha Safada, pode vim Ou novinha Safada, pode vim Vem jogando a xereca Vem jogando, vêm jogando a xereca Vem jogando a xereca Pro DJ e pro MC Vej hoje jogando a xereca pro DJ e pro MC Essa xerquinha Não vai! Baixa, baixa, baixa Qual é a chota! Vai, vai, balança a chota Da stirumaальное remoção Messe, Move��, messe, mencionar da minha piroca Moussey 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 M Toma, 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 toma DJ L, engenheiro, astro da putaria Por menor, peste com nós, que quebrou no passinho Vai ouvindo aí, vai continuar esse, que vai dar aí, meu irmão Esse é o Tiago Silvestre, porra Isso, a Globo não mostra DJ L, Engenheiro Astro da putaria